Segunda-feira, 31 de julho. Cuide dos seus próprios assuntos. 1ª Tessanolicenses, 411. Como podemos mostrar o devido respeito àqueles que Jeová ungiu? Por não fazer perguntas pessoais sobre sua unção. Desse modo, evitamos nos intrometerem assuntos que não nos dizem respeito. Não devemos concluir que os pais, o cônjuge ou outros parentes do ungido também são ungidos. Os laços familiares não influenciam na escolha de um ungido. Também devemos resistir ao impulso de perguntar ao cônjuge de uma pessoa ungida como se sente por saber que não viverá com ela no paraíso terrestre. Em vez de fazer perguntas que podem magoar, todos nós podemos confiar plenamente na promessa de que Jeová vai abrir sua mão e satisfazer o desejo de todos os seres vivos. Os que tratam os ungidos de modo equilibrado estão se protegendo de um perigo sutil. A Bíblia diz que falsos irmãos podem se infiltrar na congregação. Esses impostores talvez até afirmem ser ungidos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto